Olá, seja muito bem-vindo ao Talogado, então chega mais! Hoje nós vamos falar de videogame, streaming e redes sociais. É que o meu entrevistado é o blogueiro Rodolfo Lucas. O perfil dele no Instagram faz sucesso com dicas de moda e lifestyle. Então fica aqui com a gente que o programa está começando. E a gente começa o Talogado com novidade quentinha para os gamers. É que tem lançamento de jogo para o Nintendo Switch. Demon X Machina é um game de tiro em terceira pessoa, cheio de robôs gigantes, os mechas. Então prepare a sua armadura e encarem o exército robótico para proteger o planeta de uma guerra contra a humanidade. O game custa 250 reais lá na loja virtual da Nintendo. E ainda falando da Nintendo, já chegou lá no Japão outra novidade, o Nintendo Switch Lite. O novo aparelho é ainda mais portátil e acessível que o irmão dele, o Nintendo Switch. O novo console é menor, mais leve e vem em três cores diferentes, amarelo, azul turquesa e cinza. Lá no Japão, o aparelho sumiu das lojas na primeira semana de vendas. Não deu para quem quis. Infelizmente, não foi divulgada a data de chegada do Nintendo Switch Lite aqui no Brasil. Mas quem quiser importar o console, o preço sugerido é de 199 dólares, mais taxas de importação e o frete. Switch Lite é um videogame 100% portátil e não conta com a possibilidade de ser ligado a uma televisão. Isso quer dizer que ele só tem compatibilidade com os jogos portáteis e o usuário não vai ter acesso a alguns títulos. A não ser que ele compre Joy-Cons separados ou ainda que atualizações sejam lançadas para esses títulos, removendo as características únicas que necessitam dos controles destacáveis. Lembra que no começo do ano a gente falou do Mini Mega Drive? E para celebrar os 30 anos do Mega Drive, a SEGA anunciou a nova versão mini do console. Então, ó, o clássico videogame da década de 1980 finalmente ganhou a versão em miniatura. Vem com dois controles e mais de 40 jogos conhecidos da galera, como o Alex Keyes, o Sonic, o Streets of Rage e o Shinob Trace. Lá fora, o novo console custa 80 dólares, mas este é outro aparelho que não tem previsão de chegada aqui no país. O que a gente pode fazer é esperar mais um pouco, porque essa moda de videogame em miniatura já já chega aqui no Brasil. A primeira coisa que aparece quando a gente liga o Mini SEGA Genesis, o Mini Mega Drive, é essa tela aqui de seleção de linguagem e, infelizmente, não tem português aqui nas opções. Que vacilo. Bom, vamos aí, selecionamos em inglês, então. E essa música, hein? A música do menu, ela foi feita com o chip de áudio do Genesis, tá? E logo de cara eu vi referências a Sonic, hein? E quem aí conhece os bonequinhos Funko Pop? São aquelas miniaturas estilizadas de personagens famosos da TV, do cinema, enfim, do universo nerd em geral. Então, ó, esses bonecos agora se juntaram à franquia Gears of War, um jogo de estratégia desenvolvido pela Microsoft para Android e iOS. Gears Pop é 0800 e você pode participar de batalhas de multijogador em tempo real, formando um esquadrão super estiloso. Derrubamos as duas torretas dele dos dois lados ali, as torres. E estamos indo pra cima lá da Torre do Rei, né? Granadero Selvagem aqui do lado esquerdo. É, até surgirem estratégias aqui, entender o que cada Pop faz certinho. Porque, pelo jeito que vocês viram, eu soltei ali do lado esquerdo e morreu facinho. Talvez o oponente usasse ali dando Splash, uma coisa do tipo. Alô, fãs de Cavaleiros do Zodíaco! Chegou o jogo mobile para Android e iOS, Sensei Awakening Knights of the Zodiac. Traz centenas de cavaleiros da série animado em batalhas de equipe com elementos de estratégia e multiplayer global. Os gráficos do game são totalmente em 3D, com um estilo de arte que reproduz o clássico visual do mangá que deu origem ao anime. Então, se você quer matar a saudade de Seiya, Shiryu e Yoga, é só baixar o jogo. Eu tô numa side quest aqui, atualmente eu tô enfrentando o Máscara da Morte nas 12 casas, né? Então, eu já enfrentei todos os Cavaleiros de Prata, a Guerra Galáctica, enfim. Realmente tem, tem, eu posso afirmar, tem todas as partes no game aí do mangá. Então, vamos seguir agora. A gente tem ali... Ah, uma coisa interessante assim. Algumas pessoas, é claro, vão dizer que isso não é tão legal, mas eu particularmente gosto muito. A gente monta a nossa equipe e conforme vai passando, o personagem que a gente controla pra movimentar, como eu fiz com o Yoga ali, é o personagem que tá, vamos dizer assim, na história, né? Uma família louca por cuscuz promete divertir você na revista em quadrinhos, ô mãinha, que está em financiamento no Catarse. Os personagens são o casal Mari e André e seus filhos, Lucas e Alice. A criadora da revista é a recifense Mariana Souza, que se inspirou na própria família, mantendo, inclusive, os nomes verdadeiros. O primeiro volume da HQ vai ter 64 páginas e 30 histórias. Na atual fase da campanha, você consegue comprar a revista impressa por R$ 35,00 com frete incluso pra todo o Brasil. Confira todos os kits e recompensas no site, ó, www.catarse.me barra o manhinha. A Mariana Souza, a Mari Lustra, que tem mais de 120 mil seguidores no Instagram e faz uns quadrinhos super coloridos, cheios de humor e um Q de autoajuda e sororidade, que são super legais e a galera adora. Essa dica agora é pra galera que usa a internet pra aprender. O canal Kurgelsite, que significa em resumo em alemão, produz vídeos ilustrados pra compartilhar conhecimento sobre diversas áreas, como filosofia, biologia, futurismo, entre outros temas. É um vídeo novo por mês pra você treinar o inglês, já que os materiais não foram traduzidos para o português. Mesmo assim, vale a pena dar uma olhada no canal. A lot of things can be beautiful. Landscapes, faces, fine art, or epic architecture, stars in the sky, or simply the reflection of the sun on an empty bottle. Beauty is nothing tangible, it only exists in our heads as a pleasant feeling. If we have to define it, we perceive something as beautiful if its color, shape, form or proportion somehow are appealing or delightful to us. Beauty is a very human experience that's been with us for millions of years. E no próximo bloco eu converso com Rodolfo Lucas, que entende tudo de moda e redes sociais. Será que ele tem algumas dicas pra gente? É depois do intervalo, não sai daí. O intervalo foi voando, né? Foi tão rápido que, olha só, eu já estou aqui com ele, o Rodolfo Lucas. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. O Rodolfo Lucas é de games, é de jogos eletrônicos. Você se serve, mais ou menos. Vamos ver esse mais ou menos dele. Vou passar o controle aqui. Ele já jogou um pouquinho mesmo aqui em off. Ele sabe se virar, pelo menos, nesse jogo, né? Vou tentar. Como é que surgiu a ideia, né? De levar moda pros seus seguidores? Então, tudo começou numa brincadeira no Instagram. Eita, morri ali, peraí. Às vezes, falar e jogar não é tão fácil assim. Né? Já estou aqui. Então, tudo começou pela brincadeira no Instagram de postar fotos do look do dia. E, com isso, os seguidores me começaram a perguntar muito. Em relação, da onde que é essa calça? Da onde é essa camisa? Da onde que é esse tênis? E aí, tudo começou a entrar nesse meio de influenciar as pessoas que estavam do outro lado assistindo. Você sempre gostou de moda? Sempre gostei. Desde pequeno. Sempre gostei. Teve influência de alguém da família? Alguma coisa assim? Então, uma prima minha, ela começou com... A ser blogueira. E aí, ela sempre falava, olha, vira também e tal. E até parou no caso. Hoje em dia, não é mais. Só que eu continuei e ela falou, ó... Você começou primeiro com o blog e depois você migrou para o Instagram. Como é que foi? O Instagram, você criou o blog? Eu comecei com o Instagram. Aí, como eu vi que o Instagram, tipo assim, não era muito texto, as pessoas tinham preguiça e tal. Eu fui e criei o blog. Que era o blog do Rodolfo Lucas. Que aí, lá onde eu criava mais o conteúdo e as pessoas tinham mais acesso. Normalmente, a gente quando vê esses sites de moda e tal, normalmente é voltado para o público feminino. O seu é voltado para o público masculino. Você vê uma brecha aí. Como é que você teve essa sacada para o público masculino? Então, essa questão, eu tenho um público muito alternativo. Eu tenho tanto masculino, tanto feminino. Tipo, tem mulher que compra... Olha, o meu marido. Já tem um público masculino, compra para ele mesmo. Então, você é bem mesclado. Quem que te segue mais ali, são os homens ou são as mulheres querendo que os seus homens se fiquem mais elegantes? Olha, pela porcentagem do Instagram, 49 são homens e 52 são mulheres. Desses 55 mil seguidores, primeiro, você imaginou que você ia chegar a esse número? Vou te contar que não, viu? E ainda mais assim, com o blog, quando eu comecei a postar, estava dando muito retorno. Tipo, tinha 5 mil acessos num dia. Eu falei, opa, então vamos criar mais conteúdo. E aí, quando começou mesmo, os seguidores irem para o Instagram e tal. E aí, tinha aquela questão de divulgação, né? Você posta, aí as marcas vão repostando e vão gerando mais seguidores para você. Você falou em marcas. Hoje, o Rodolfo, ele já consegue sobreviver com o dinheirinho que recebe ali? Ó, eu trabalho com a empresa da minha família. Mas eu ganho um dinheiro bom do Instagram. Quando é que você sentiu esse start de, pô, opa, peraí, agora eu sou um digital influencer? Então, quando as marcas começavam a me procurar muito para fechar contratos, essas coisas, aí eu percebi, nossa, realmente estou virando um influencer, né? Até então era só blog e tal, tipo assim, as pessoas não tinham tanto acesso da marca, me procurar, me fechar contrato, tudo. E aí foi quando eu virei o influencer. Tipo, hoje em dia as marcas me convidam, vou para algum... Sou muito baladeiro, gosto muito de festa. É, o blogueiro, um digital influencer, há necessidade de postar tudo? Eu vi que você chegou aqui, você já começou a fazer stories e tal. Sim. Tem essa necessidade realmente de se postar tudo? Tem essa necessidade porque os seguidores querem te acompanhar no dia a dia. Tipo, você está fazendo uma comida, eles querem ver, você está saindo para o shopping, eles querem te acompanhar. Então, assim, tudo eles querem ver o seu momento. Então, é muito importante essa questão de compartilhar com eles. Então, a dica, por exemplo, eu que quero ser, então, digital influencer, o que você indica? Quais são os cinco, quatro passos que você indica aí? Vamos lá. Ser sincero, ser muito espontâneo, levar o seu seguidor, tipo, nossa, ele é real. Porque hoje em dia tem muita questão, nossa, o cara está fazendo isso, mas faz o outro. Então, assim, e ser carismático, acho que é fundamental também. Você já foi algumas vezes para a São Paulo Fashion Week também. Conta para a gente essa experiência da São Paulo Fashion Week. Quando foi a primeira vez, para mim, eu não conhecia São Paulo, nunca tinha feito uma viagem. E quando a gente fechou com o Fashion Week, foi incrível. Fiquei, tipo assim, eu fiquei louco, né? Nossa, é São Paulo, tal, coisa de moda. E quando eu comecei a conhecer vários artistas passando, ícones, assim, que eu admiro muito, passando na minha frente, foi incrível. E aí, desde, se não me engano, já tem uns quatro anos que eu vou consecutivos, assim, de... Você faz para fazer cobertura de marcas específicas? Como é que funciona essa cobertura sua? Então, o que eu faço, eu levo marca de Goiânia para fotografar em São Paulo. E aproveito e já uso essa marca do Fashion Week. O Rodolfo também tem um quadro no seu perfil no Instagram, que é o Ticarona com o Rodolfo. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho para a gente. É, o Ticarona com o Rodolfo foi lançado recentemente, tem umas três semanas. E foi... Deu muita repercussão. A ideia, eu já pensava muito isso. Eu queria, tipo, entrevistar os meus convidados dentro do meu carro, mostrar a minha realidade. Tipo, é um Fiesta e a gente vai bater um papo em Goiânia. E nisso, eu fui pensando, pesquisando como seria essa entrevista, como eu queria desmontar o banco do meu carro para colocar as câmeras, tudo. E aí, deu certo. Aí, quando comecei, já tem duas semanas, fiz o meu primeiro entrevistado, já fiz o meu segundo. E eu quero lançar aí de 15 em 15 dias, para não ficar tão enjoativo para o Instagram. E ia gravar no IGTV. Agora é a hora de você passar o seu Instagram, vender o seu peixinho aí. Vamos lá. Espera aí, eu vou apertar pausa aqui para eu falar. Gente, é o seguinte, você aí que gosta de moda, de uma balada, gosta de acompanhar tudo, segue o meu Instagram lá, blog do Rodolfo Lucas, com dois S no final. Beleza? Blog do Rodolfo Lucas, com dois S no final. Dois S. Ó, o cara pode ser bom de moda, de balada, mas de jogo foi assim, uma negação. Eu vou ensinar, vou dar umas aulas para ele agora no intervalo, eu vou agradecer a sua participação, muito obrigado, sucesso para você sempre. Obrigado, eu agradeço, sucesso aí, tamo junto. Obrigadão. E você não sai daí, porque no próximo blog eu volto cheio de dicas dos streamings. Até já, já. Tem série nova de animação chegando na Amazon Prime Video. Undone é uma mistura de comédia e drama dos mesmos produtores de BoJack Horseman, que mostra a vida de Alma, uma mulher de 28 anos que sofre um acidente de carro e adquire poderes de viajar no tempo. O desejo dela é usar essa nova habilidade para salvar o pai. Você está bem, certo? Eu só sinto que todo mundo está me enganando. Você está atingindo mais estranho do que o usual. Você normalmente atingindo mais estranho do que o usual. Mas desde o acidente, você está atingindo mais estranho do que o usual. Anote aí, dia 20, sexta-feira, chega a segunda parte da primeira temporada de Desencanto. Elfo se foi, o reino mágico de Dreamland está deserto e a princesa Bean está em uma nova missão no retorno da série animada, que na segunda parte conta com 10 episódios. Atenção, apaixonados por carros e velocidade. Chega também na sexta-feira a segunda temporada de Carangas vs Carrões na Netflix. Modificados por seus donos para serem extremamente velozes, a ideia é colocar esses super carros para disputar arrancadas de tirar o fôlego. Sexta-feira movimentada, né? Tem também estreia da sexta temporada de The Blacklist ou A Lista Negra, tradução literal, como é conhecida aqui no Brasil. Red está em apuros nos novos episódios, colocando o adorado e temido anti-herói em uma nova e perigosa condição. Enquanto isso, Elizabeth toma dianteira no intrincado jogo de gato e rato que se estabeleceu entre ela e o criminoso que se passa pelo seu pai. Outra estreia dessa sexta na Netflix é o córdigo Bill Gates. O documentário explora a mente e as motivações do líder da Microsoft e fala sobre a sua infância, sua carreira e a paixão que nutre por melhorar a vida das pessoas no mundo em desenvolvimento. E no próximo domingo acontece a premiação mais importante e renomada da televisão americana, o Emmy. Considerado o Oscar das produções de televisão dos Estados Unidos, premia séries, filmes, talk shows e programas de variedades. Sem grandes surpresas, Game of Thrones, que teve sua última temporada exibida este ano, bateu recorde com 32 indicações. Ao todo, a HBO teve 137 indicações, 29 a mais do que no ano passado. Enquanto que a nossa queridinha Netflix ficou em segundo lugar, com 117 indicações. Entre os concorrentes estão Good Place, This Is Us, Top Chef, Killing Eve e tantas outras. Então, prepare a sua pipoca. A transmissão aqui no Brasil será pelo canal TNT a partir das 9 horas da noite. E o novo longa da franquia de Sylvester Stallone chega a quinta-feira aos cinemas. Rambo Até o Fim é o retorno do guerreiro mais icônico da década de 1980. Achando que a vida de lutas violentas tinha ficado para trás, Rambo vai precisar ressuscitar sua faixa vermelha para salvar a filha de um amigo que é sequestrada por um dos mais perigosos cartéis do México. E chegamos ao fim deste episódio do Talogado na televisão. Mas você sabe que tem continuação dessa conversa no nosso podcast, né? Eu e a Juliana Diniz comentamos algumas das dicas do programa nesse novo formato. Quer ouvir? Então anote aí o endereço para encontrar a gente nos principais players de podcast. Aproveite também e anote a nossa playlist no YouTube para rever todos os nossos episódios. E para ficar por dentro das notícias do Estado e do nosso canal, siga a TV Brasil Central no Instagram. Então, até a próxima semana. Tchau!